Olá, olá, muito boa noite a você. Estamos chegando pontualmente 8 da noite e 15 minutinhos pelo nosso Facebook do IOSC, Instituto de Olhos Santa Catarina. E você é nosso convidado a estar a partir de agora conosco, interagindo com a doutora Leda Sandrin, que é a nossa alergista e imunologista. Doutora, boa noite a você. Boa noite, boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo. Vamos começar um assunto bastante importante hoje. Muito bem, hoje a gente separou um tema em evidência, né? Quando a gente fala de saúde, especialmente nessa época do ano. Mas é um tema que a gente deve aí muito cuidar e atenção. Vacinas, vacinação. Doutora, qual o cenário agora dessa questão de vacinas para que as pessoas possam entender melhor? Bom, a preocupação de falar com vocês hoje sobre isso é que nós sofremos um período de, tipo, vamos dizer assim, um boom, onde as pessoas definiram em algumas situações não fazerem algumas vacinas. Por risco, tem algumas, assim, fantasias sobre, então, que algumas vacinas teriam algum outro tipo de problema, favoreceriam outras doenças. E o que a gente está vendo agora é assim, o resultado em parte disto, em parte também da influência de alguns países onde, em relação à falta de recurso, recurso financeiro e recurso estrutural de saúde, não se observou, então, mais que as pessoas fizeram vacina. Então, o que a gente tem visto hoje em dia? A gente tem se deparado com um número muito grande, de doenças, que a gente não ouvia falar. Nossa geração ouviu pouco, a sua geração ouviu muito pouco. Então, nós temos tido o quê? Casos de sarampo, não são poucos, isso não é a nível Brasil, só porque entraram venezueluanos que não estavam fazendo a vacina, não só, só vem na Rússia, tem tido crise de vacina de sarampo. Na Europa, em geral, Inglaterra também tiveram vários casos de sarampo, nos Estados Unidos tiveram casos de sarampo. Então, o que está acontecendo? A campanha mundial prevista pela Organização Mundial de Saúde para a imunização sempre foi muito bem organizada, mas houve um movimento das pessoas de começarem a não se vacinar, por N motivos. e, inclusive, isso partiu muito mais de uma população que teria condições e conhecimento, talvez em função do conhecimento, talvez em função, não sei, talvez da internet, de confundir um pouco. É verdade. Então, a minha ideia aqui hoje era desmistificar um pouco a questão das vacinas, falar um pouco da importância, falar de como elas funcionam, falar que doenças elas podem prevenir, falar um pouquinho dos pacientes que têm alergia, alguns componentes da vacina, como que a gente faz. Será que todo paciente com alergia a ovo, então, não vai fazer a vacina da febre amarela porque tem ovo? Não, não funciona assim. Quem são esses pacientes? Então, esse é o principal objetivo. Então, você é nosso convidado para que, a partir de agora, faça as suas perguntas à doutora Aleda Sandrin. A gente tem uma preocupação muito grande com a vida das pessoas, através do IOSC, através desse atendimento à comunidade. E a sua vida, como está a vida da sua família e dos seus filhos? Qual é a sua preocupação em relação às vacinas? Você tem tomado esse cuidado? Doutora, muitas pessoas vão entrar agora dentro dessa campanha mundial de vacinação, né? Sim. Nós estamos no mês de agosto, que é o mês dedicado a duas importantes vacinas dessa lista, que é a poliomilite e também o sarampo. Isso aí. As pessoas devem fazer, mesmo aquelas que já se vacinaram, não é? Devem fazer. Então, mesmo quem se vacinou está sendo orientado a fazer, mas, em especial, as pessoas que não fizeram, de 12 meses a 49 anos de idade, então, devem procurar a Unidade Básica de Saúde e fazerem novamente a vacina para prevenir, então, o que está acontecendo agora, que é um aumento muito expressivo no nível mundial da doença sarampo. O sarampo é uma doença viral, ela é uma doença que, em si, ela pode ser grave, mas ela tem um problema que a maior parte dos pacientes, principalmente as crianças, os pequenos, que se contaminam com sarampo, além de ter uma doença febril, aguda, que diminui a qualidade de vida e com riscos, essas crianças têm uma tendência muito grande a ter pneumonia bacteriana. E a maior parte dos casos de complicação, inclusive de óbitos por sarampo, são decorrentes da pneumonia. E aí, como que funciona a vacina? Vamos falar um pouquinho, né? O que é a vacina do sarampo? A gente tem as vacinas, elas estão colocadas como metas nos programas de imunização a nível de mundo há muito tempo, mas as vacinas tiveram a capacidade de mudar a história natural de várias doenças, para o bem. Então, por exemplo, sarampo era uma doença que a gente não ouvia falar, né? Até uns 5, 6 anos atrás, tinham casos esporádicos. Agora, diminuiu, então, a gente foi capaz de mudar essa história. As crianças que tinham crúpio, famosa, né? Laringite bacteriana, que podia levar a óbito por asfixia decorrente da infecção, a gente não ouve mais falar nessa doença. Rubéola ainda tem vários casos. É verdade. E tem impacto muito grande, principalmente nas gestantes. É verdade. Mas diminuiu. Varíola. Cadê a varíola? Não existiu. É resultado do que isso? Resultado... De uma conscientização. De uma conscientização e do uso, né? Da vacina. Alguns anos atrás, teve uma revolta no Brasil, que foi a revolta das vacinas, né? Foi um período, há muitos anos atrás, que as pessoas não queriam fazer a vacina, e parece que a gente está quase formando isso. Então, tem alguns dados, assim, preocupantes que têm acontecido. Um, esse ano, em relação à vacina da influenza, foi o ano que menos se imunizou. E é um problema, porque a influenza está aí, a gente teve vários casos de óbito por influenza. A gente teve uma prevalência muito elevada de casos de influenza, sendo que a gente tem disponibilidade de fazer. Então, sobraram doses para serem feitas. Então, o que a gente tem que pensar? O que a vacina faz? Por que a vacina funciona? A vacina nada mais é do que eu fazer um paciente que nunca teve contato com aquela determinada doença, que ele tem esse contato de uma forma artificial, artificial porque não é ele ser inoculado com a doença. E essa forma artificial é como, ou eu tenho a própria bactéria ou vírus atenuado, o que é isso? Uma bactéria ou vírus que é capaz, ela está viva, mas ela não é capaz de causar doença nos pacientes imunocompetentes. Então, por exemplo, que vacinas a gente tem nessa situação? Vacina do sarampo, por exemplo, ela é uma vacina com vírus atenuado. O que mais? A vacina da varicela com vírus atenuado. O vírus não é capaz de causar a doença, exceto em pacientes comprovadamente imunodeficientes. É um outro capítulo isso. Mas eu vou entrar em contato, então, com uma pequena, vamos falar de uma forma bem genérica, uma pequena quantidade do vírus capaz de montar uma resposta imune para o meu corpo. Ele vai encontrar aquele vírus, vai montar uma resposta imune. E essa resposta imune a gente sabe há um certo tempo que ela tem o quê? Memória. Então, eu fico com a resposta específica para aquele vírus ou para aquela bactéria, sem ter tido a doença. Quando eu estiver na comunidade e eu encontrar com alguém que tem varicela ou sarampo e eu fiz a vacina e tenho imunidade, esse vírus vai chegar em mim e o que vai acontecer? Eu tenho a imunidade pronta, então eu sou capaz de neutralizar e não deixar o vírus causar doença. Isso é um. Dois, o vírus vindo em mim, não causando doença, ele não vai para as outras. Então, eu tenho um bloqueio local. Então, são as duas funções da vacina. Um, você cuida de si e protege as outras. Isso, e diminui. Então, a gente tem que ter consciência. E existem algumas vacinas que são feitas, então, com partes. Por exemplo, o sistema de defesa da gente, quando se depara com o vírus, com a bactéria, ele não é capaz de identificar a bactéria inteira ou o vírus inteiro. Ele fica mapeando pequenas porções e ele consegue entender que aquela proteína é estranha por um pedacinho. Então, ele é meio míope. Ele enxerga um pedaço do vírus, então... ou um pedaço da bactéria. Então, o que a gente põe na vacina, basicamente, são, entre aspas, a vacina, por exemplo, da influência. Você coloca aquela parte que você sabe que é a parte externa do vírus, com a qual, se você tiver contato e fizer anticorpo, se você entrar em contato com o vírus, vai se ligar no vírus e vai ser capaz de neutralizar. Então, tem algumas vacinas que o nível de segurança é tão grande. São vacinas, inclusive, que não é feito nem com agente ou com micro-organismo vivo. Ele não é atenuado, ele é partículas ou pedaços desse micro-organismo. Então, o nível de segurança é muito elevado. Só que tem algumas vacinas que têm alguma natureza diferente. Por exemplo, nem todas as vacinas são muito imunogênicas. O que é isso? Nem todas as vacinas são capazes de, em uma única dose, tornar o paciente imune. São essas vacinas que a gente tem que repetir as doses. Hepatite B é uma. A gente faz uma dose, repete em 30 dias, repete em 6 meses. HPV também. Então, a gente tem que estar atento a isso também, porque isso existe um estudo de como o sistema imune responde. Por esse motivo que tem a natureza de algumas vacinas que em dose única é o suficiente, que tem que repetir, a gente chama de booster. Alguns pacientes cumpriram aquilo que é determinado, que é fazer, por exemplo, 3 doses. Mas você vai avaliar, às vezes precisa repetir. Então, é muito importante vacinar-se. Realmente, é uma explicação clara. Doutora, parabéns. A gente conseguiu entender essa importância da vacina na opinião de uma imunologista. Doutora, é muito importante também dizer que a medicina evoluiu tanto a ponto de que nós, sim, temos que confiar nessa vacinação. Existe diferença entre a vacinação que a gente recebe em postos de saúde e para a vacinação que a gente recebe em clínicas, doutora? Existe uma preocupação com isso? Porque a gente sempre ouve, né? Pessoas que têm mais condições. Ah, prefiro fazer em outro lugar. Sim, tá. É assim, existe um, a gente chama de PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Esse programa, ele é baseado em estudos epidemiológicos de prevalência de doenças. E baseado nisso, existe este programa, que vamos dizer que seja um programa mínimo. Então, dentro desse programa, a gente abrange as principais doenças e as mais prevalentes. Agora, existe uma diferença? Existe. Por exemplo, qual a diferença? Existe algumas vacinas que a gente tem na rede privada e que a gente não tem na rede pública ainda, tá? Mas assim, por exemplo, a vacina meningocócica B, a gente não tem na rede pública, tem na rede privada. Mas, por outro lado, o meningococo B não está dentro dos agentes etiológicos de meningite mais prevalentes. Então, a primeira coisa que eu sempre falo aos pacientes assim, Um, esse programa é um programa muito bem organizado, ele é sério, ele é baseado em evidências. Agora, isso não quer dizer que você está imunizado para B se você não fez a vacina. Então, se você tem condições, vale a pena? Vale. Mas então, por que não tem na rede? Não tem na rede por quê? Porque, do ponto de vista epidemiológico, ela é pouco prevalente. Então, o que a gente vai, como que a gente estuda para fazer esse programa nacional? Como que é o estudo? O estudo é baseado no número de casos, nos riscos. Então, por exemplo, a vacina da gripe. Se você quiser fazer a vacina da gripe na rede privada, você vai fazer em qualquer idade. A partir do sexto mês de vida, logicamente, mas você pode fazer em qualquer idade. Na rede pública, você tem aquelas faixas etárias, aqueles grupos. Então, grupos quais? Pessoas relacionadas, né, que tem contato com doentes, são pessoas da saúde, pessoas da educação que tem contato com crianças, crianças do sexto mês aos cinco anos de idade. Então, por que que tem isso, idosos? Porque, nesses casos, a gripe, além de ser prevalente, talvez não mais, mas ela é mais grave. Então, seria interessante esse grupo ser imunizado. Ah, mas eu tenho 30 anos e eu não estou no grupo. Tá, então você pode fazer na rede privada. Ah, então a rede, o Programa Nacional de Imunização, não, ele funciona. É isso que eu digo, ele é baseado em um estudo que diz o que é mais prevalente, quais as faixas de pacientes que, contraindo essa doença, têm maior risco. E ele tem que ter uma racionalidade, né, que tem que ser uma racionalidade, assim, epidemiológica e financeira. A gente tem que lidar com o orçamento pra isso. Agora, ah, mas e se eu quiser fazer na rede privada? A rede privada, logicamente, assim, ó, ela tem que ter, inclusive, o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, logicamente que ela vai fornecer pra você vacinas ótimas e algumas vacinas que, inclusive, não tem na rede pública. Então, o que a gente pode fazer? Utilizar a rede pública. Em alguns casos, também tem umas situações assim, por exemplo, a vacina triviral. Na rede pública tem a triviral e depois eles vão dar, então, a da varicela à parte. Na rede privada, você consegue essa vacina, que é a tetraviral, numa só. Então, de repente, pensar, então eu vou só usar uma vez só, né? Tem, lógico, tem, é um conforto. Agora, em termos de eficácia, eu acho que é bastante interessante entender que a eficácia dessas vacinas, elas foram todas estudadas e elas são boas na rede pública e na rede privada. A diferença é que a rede privada tem, vamos dizer assim, um arsenal maior, você tem a possibilidade de fazer umas vacinas diferentes ali, a possibilidade de ter a união de algumas vacinas num único veículo, então, fazer, entre aspas, uma picada só, em algumas situações é importante. E tem algumas vacinas, porque assim, tem uma coisa importante das vacinas, que é, tá, vacina, por exemplo, da influenza. Tudo bem, ela tem que ter esse componente que é de fora do vírus, uns por cento da superfície do vírus, tem que ter um conservante e ter um veículo. Nesse veículo é que, às vezes, muda de uma marca para outra. Então, às vezes, você pode mudar a marca da vacina para um paciente que é alérgico a um determinado veículo. Então, às vezes, você tem que lançar a mão de ter uma vacina especial. Nesses casos, às vezes, dependendo do tipo da vacina, a própria rede pública, às vezes, é capaz de suprir e, às vezes, não. Tá? Isso é importante. Muito bom, muito bom, doutora. E quando a gente fala de efeitos colaterais, porque a gente percebe que também há pessoas, né, que talvez não fazem a vacina por medo dos efeitos colaterais. Isso é muito ou é uma verdade, doutora? Então, tudo, né? Tudo tem efeito colateral, né? Mas, assim, quais são os efeitos colaterais das vacinas? As vacinas, o que elas vão fazer? Ela vai estimular o seu sistema imune. Então, eu vou lá, tum, faço uma vacininha para a influenza. O que a influenza causa num paciente quando ativa o sistema imune para matar o vírus? Ativa uma parte do sistema imune que causa o que é no indivíduo? Febre, náusea, vômito. Então, pacientes que fazem a vacina da influenza, mas isso é muito raro, podem, ao ativar o sistema imune, como está ativando para um pedaço do vírus, que é um pedaço, né? Ele não vai adquirir influenza, mas ele pode ter sintomas, sim. Mas ele não adquiriu a doença, ele adquiriu a imunidade. Eu costumo dizer para os pacientes assim, ó, se você teve uma reação, isso nesses casos, né? De ter uma reação assim, ó, da natureza da vacina, ou seja, está relacionado àquilo que eu estou imunizando o paciente. Então, às vezes, por exemplo, o paciente faz a triviral, tem a vacina do sarampo lá e, nesse caso, o vírus, ele é vivo, é atenuado, o paciente pode ter... Ele tem um pouquinho de replicação viral, ele pode fazer uma resposta imune e faz assim, um rachezinho cutâneo, ficar um pouquinho vermelho, ter uma febre, mas ele não adquiriu o sarampo. Ele fez uma resposta imune parecida, vamos dizer assim, como se ele tivesse sarampo, ele não está com a doença, né? Então, tem. Então, esse é o efeito colateral relacionado à natureza da vacina. Mas ele não é muito frequente, ele é raro, algumas vacinas têm um risco de ter, assim, ter uma incidência maior, de uma prevalência maior de efeitos colaterais. Então, para alguns pacientes, a tríplice bacteriana, em função da pertussis, que é justamente aquela parte da vacina que é para tosse comprida, essa vacina, ela pode dar realmente algumas reações, que o paciente pode ficar, assim, hipotônico, pode ter uma reação de hiper excitabilidade, ficar agitado. Nesses casos, a gente lança a mão de uma vacina que não é igual à do sistema público e vai para uma do sistema privado, que a gente chama de vacinas a celulares. Mas ainda tem a ver com o componente em si da vacina, tem a ver com a natureza, a especificidade daquele antígeno. Mas junto com a vacina, carrega-se coisas que são necessárias, que também podem dar efeito colateral, que são os conservantes e algumas proteínas. Então, algumas vacinas têm proteína de ovo, é muito pouco, e eu quero abrir depois um parênteses. E algumas vacinas têm proteína, por exemplo, relacionada à proteína bovina, que pode dar problema para pacientes alérgicos a leite. A leite. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Doutora, antes que a gente deixe passar uma pergunta importante aqui, da Andiara. Alguma vacina é contraindicada aos bebês que têm APLV? Então, existem algumas vacinas, basicamente a vacina triviral, algumas delas têm dentro proteína bovina, proteína de soro bovina. Então, tudo depende, porque APLV eu abro um leque. Então, vai depender muito da apresentação clínica. Quais são os pacientes que têm que cuidar com essa vacina? Os pacientes que têm APLV e tiveram reação grave, tipo urticária, anafilaxia, edema, bronquospasma. Um paciente que tem uma dermatite atópica leve e tem um quadro de gastroenterite leve por APLV, esse paciente tem que ser, logicamente, examinado por um especialista, nesse momento, para ver se está tudo ok e ser liberado. Mas, em geral, não tem contraindicação, mas tem que ser acompanhado. Ótimo, ótimo, doutora. E agora, falando um pouquinho mais sobre essa questão das alergias, das vacinas, doutora. O que a doutora tem para destacar para nós? Então, o que eu tenho para destacar, e isso era até um dos motivos pelo qual eu queria falar sobre vacinas hoje, que é assim, qual que é uma das vacinas que todo mundo se preocupa muito, e nós estamos no momento também, febre amarela voltou a ter no Brasil. Então, essas doenças cujo o vetor que leva a doença é relacionada a mosquitos, se vocês observarem, aumentou no mundo inteiro. Por quê? Em parte, por causa do aquecimento global. Claro. Então, tem mais... Vocês podem ver que aqui, que é frio, a gente tem mosquitos, às vezes, picando no inverno. Então, aumentou. Então, a gente tem que vacinar. Agora, a vacina, particularmente da febre amarela, como ela é com vírus vivo atenuado, como que é feita essa vacina? Essa vacina, ela acaba tendo que ser... O vírus, ele é um agente, um micro-organismo vivo, mas que ele não é completo, ele depende de uma célula do hospedeiro. Então, é colocado numa célula para fazer a cultura, e geralmente é no embrião de ovo. Quando você vai extrair o vírus, você acaba extraindo alguma coisa de proteína. Então, ela é contraindicada em pacientes alérgicos a ovo? É, mas... Tem que saber que tipo de alergia a ovo. Então, em primeiro lugar, ter um teste cutâneo positivo para ovo, ou ter um exame de sangue positivo para ovo, não garante que o paciente seja alérgico. Ele pode ter o exame positivo, ele pode não ter sintomas, e eu pego muitas vezes o paciente assim, que tem o teste positivo e vem, olha, eu não fiz nenhuma vacina, não fiz a triplice viral, tem algumas que atualmente a maior parte nem tem ovo, eu não fiz a da gripe, porque pode ter algum componente de ovo, mas é muito pouco, e a febre amarela tem um pouquinho mais. Eu não fiz essas vacinas, eu fiz nenhuma vacina que tem ovo. Aí, aquele programa todo incompleto de vacinação, e você pergunta o paciente, mas você come macarrão? Como? Você cuida para ser macarrão sem ovos? Não. Você come pão? Como? E come omelete? Como? E come ovo? Não, eu como ovo. Mas ele não quer fazer a vacina, porque ele tem alergia ou... Então, assim, para que paciente existe um risco de fazer a vacina que tenha ovo, tá? E que vá fazer essas vacinas que pode ter ovo dentro? Para o paciente que teve um quadro clínico assim, ele nunca tinha tido contato com ovo, e um dia a mãe, o bebê de seis meses lá, a mãe estava lá fazendo merengue, a mãe lambeu o merengue, deu um beijinho na criança, por exemplo, a criança já coceu um pouquinho. Ou a criança experimentou ovo pela primeira vez e teve uma reação. Então, esse paciente, a gente vai ter que cuidar, porque a gente não sabe exatamente o quão alérgico é. Mesmo assim, tem como fazer, porque você pode fazer com orientação médica, você examina um paciente desse, você faz um teste cutâneo para entender qual que é a resposta, você pode fazer essa vacina com acompanhamento médico e fracionado, faz um teste com a vacina. Então, a ideia é tentar vacinar um número muito grande de pacientes, ou praticamente todos. Tem algum paciente com alergia ao ovo, por exemplo, na minha experiência, que eu não consegui vacinar? Sim, eu tive um paciente que eu fiz metade da dose para a febre amarela e atualmente a orientação é essa. E esse paciente fez uma urticária intensa, mesmo com anti-alérgico, com cuidados, e a gente esperou um tempo para ele fazer de novo. Na fase adulta, ele conseguiu fazer adulto? Não, depois de uns seis anos de vida, ele fez. Então, o que eu quero deixar bem claro é assim, não é porque você tem um exame positivo para ovo, ou você tem um teste cutâneo ou de sangue para ovo, que você não pode fazer, muito pelo contrário. Tem que conversar com especialistas, sim, tem que ter uma orientação específica, mas não dizer, não, não vou fazer vacina porque eu sou alérgico a ovo, ponto. A tentativa nossa na alergia é arrumar uma forma desse paciente fazer. E no mesmo caso, da questão da alergia ao leite. Mesma coisa. Exatamente, é. Então, em alguns casos, assim, você vai fazer como para o paciente? Você tem que ter, o paciente tem que estar estável clinicamente, você tem que examinar antes, você tem que ter um histórico, conhecer um pouco bem esse paciente, como ele se comportou nos contatos que ele teve, assim, por acidente. e aí você vai definir se você faz ali, se você atrasa um pouquinho essa vacina, porque o risco é muito grande. Então, tem pacientes com risco muito elevado. Tem. Mas isso, assim, ó, é realmente a minoria. A maior parte dos casos, assim, de pacientes alérgicos a proteínas alimentares, eles toleram muito bem a vacina, mas realmente esses pacientes com alergia ao ovo, alergia ao leite, eles têm que ter um acompanhamento e uma orientação. Muito bem, doutora. Tá? Muito bem, muito claro. Nós temos mais uma pergunta e é da Cassiane. Meu filho está fazendo tratamento com imunossupressores. Ele pode fazer essas vacinas? Então, depende do imunossupressor, com que finalidade ele está usando esse imunossupressor. Então, a primeira coisa, assim, se ele está imunossuprimido, isso aqui depende, né? Porque, assim, imunossuprimido, o que você imagina? Que o paciente, se ele tiver contato com vírus ou bactéria, ele pode ter infecção e pode ser, inclusive, assintomática. Então, se você imaginar nas vacinas que tem micro-organismos vivos, que é o caso da poliomielite, aquela que é o Zé Gotinha, é o caso do sarampo, né? A triviral, né? É o caso da febre amarela. Então, as vacinas com micro-organismos vivos, ele vai ter que ter uma orientação com o imunologista, dependendo da imunossupressão e por qual motivo, se ele vai ou não poder fazer. Mas, em geral, pacientes, por exemplo, que tem imunodeficiência primária, eles não produzem anticorpo. Primeiro, não tem lógica fazer a vacina, porque ele não vai produzir. E segundo, ele tem risco. Então, paciente com imunossupressor, com vacinas, com micro-organismos vivos ou atenuados, eles têm, a princípio, uma contra-indicação formal, tem que ser avaliados. Então, é contra-indicado. É contra-indicado, né? Com micro-organismo vivo. Isso. E com micro-organismo que não seja vivo, exceto da influência que a gente pede para fazer, às vezes, não tem indicação, porque ele não vai responder. Ele está suprimindo o sistema imune para não ter uma reação inflamatória por algum motivo. Então, para a vacina, ele não vai montar a inflamação que ele precisa para a memória. Muito bem. Cassiane, se você tiver mais dúvidas, depois você entra em contato com a gente em box, que a doutora Lede está disponível para lhe responder. Doutora, uma pergunta importante, assim, a pessoa que já teve um tipo de doença, por exemplo, sarampo, né, ela já está auto-imune ou ela deve fazer a vacina também? Então, teoricamente, essa paciente já tem imunidade, mas é indicado se ela não fez fazer, porque há algumas, alguns anticorpos do sarampo até um durador. Então, portanto que a gente faz, assim, uma dose, depois repete, e, teoricamente, vai demorar um tempo a repetir, mas, às vezes, o paciente teve a doença, fez imunidade, a doença, ela é bastante imunogênica, né, porque ter a doença faz ativar mais ainda o sistema imune. Mas vale a pena um paciente desse tipo, ou refazer, ou no mínimo, fazer, dosar. Tem como você dosar, assim, IgG para sarampo, que você vai ver o quanto ele produziu de anticorpo. Se ele tem uma IgG para sarampo bem elevada, então ele não tem por que fazer. A gente não faz de rotina, porque a gente orienta assim, não fez a vacina, faça. Se não tiver contraindicação, se não for imunossuprimido, se não for um paciente que está no meio de uma infecção, se não tem uma alergia grave, alimento, faça a vacina. Tá. Já fez a vacina, ou já teve a doença, mas faz muito tempo que fez a vacina, ou teve a doença há muito tempo, vale a pena avaliar. Nesse momento que a gente está tendo muitos casos. Então, valeria a pena, inclusive, pedir IgG para sarampo. E eu peço com frequência para ver como é o sistema imune do paciente. Então, assim, eu espero que o paciente, com um ano e meio, que fez a vacina do sarampo, tenha IgG para sarampo. E às vezes a mãe vem com o paciente e diz assim, ela está tendo muita infecção. Ah, deixa eu ver se ele responde bem. Então, o que eu faço? IgG é para sarampo. Porque foi um contato que ele teve. Claro. E eu espero que ele tenha. E às vezes o paciente, assim, tem isso baixo, e todo o resto dos exames estão normais. Ou seja, ele só não respondeu especificamente para o sarampo. Então, é uma forma até que muitas vezes eu reindico, né? A vacina. A vacina. E isso foi um achado numa avaliação imunológica à parte, entendeu? Muito bem. Então, muito bem, doutora. Doutora Lede, a gente está falando aqui de pacientes de forma geral. Sim. A gente sabe que o programa de vacinação, ele é mais exigente com as crianças, que é no começo da nossa vida, né? Mas, como regularizar isso? Ainda há tempo, de pessoas que não fizeram fazer, como que dá para ajudar nesse momento de informação? Olha, sempre há tempo, e o Programa Nacional de Imunização, na verdade, ele cumpre várias faixas etárias, inclusive os idosos, tá? Então, a gente tem assim, eu diria que é um pouquinho de mito, né? O que eu ouço muito? Por exemplo, o idoso, ou às vezes uma mãe que opta por não fazer a vacina da influência na criança, diz assim, olha, eu não fiz porque ano passado eu fiz a vacina no meu filho, assim, ele acabou de fazer a vacina, já estava com gripe. Aí a gente tem que imaginar algumas coisas, né? A gente ouve muito. O que acontece? Volto a dizer, a vacina da influência é feita com a superfície do vírus. Não tem como você pegar a influência porque você fez a vacina, muito pelo contrário. Mas a influência é um dos vírus que causa a síndrome gripal. E quando que a gente faz a vacina? Quando mais está circulando o vírus, não só o da influência, os outros. Então, você tem enterovírus, você tem adenovírus, vários outros vírus, e é muito comum você fazer a vacina no momento que vários vírus estão circulando. Você pega um outro, coincidentemente, é próximo da vacina, ah, foi da vacina. E eu ouço, assim, coisas bem assim, olha, depois que eu fiz a vacina da gripe, comecei a ter dor nas costas, depois que eu fiz a vacina da gripe, nunca mais o meu nariz melhorou. Isso realmente é mito. O que a gente tem é que alguns pacientes mesmo vacinados, a gente tem que entender, por isso que tem algumas vacinas até que tem que ser repetidas. Então, por exemplo, da influência. Por que que a gente repete a vacina da influência? Porque o vírus muda muito. Então, a imunidade que eu adquiri para o vírus desse período aqui, não vai servir para a próxima. Então, a gente tem que ficar revacinando para fazer imunidade para aquele vírus que todo ano vai se modificando geneticamente para justamente sobreviver à nossa defesa. Ele quer sobreviver. E a outra coisa importante é entender que tem essas outras vacinas que não são tão imunogênicas, que a gente tem que repetir. A triplice viral, a triviral, a da poliomielite. Então, é importante que vacine de novo. E quanto aos idosos, doutora, eles ficam mais suscetíveis a essas doenças? Como que é essa questão? Os idosos, eles começam a ter uma deficiência imunológica natural. O sistema imune do idoso, ele funciona de uma forma um pouco mais lenta. Então, existe alguma... O idoso tem maior suscetibilidade a complicações da influência, inclusive por causa da idade, porque já tem alguma cardiopatia. E os idosos também têm mais suscetibilidade a pneumonia. Então, dentro das vacinas do Programa Nacional de Imunização está justamente a influência e a pneumocócica. e volto a dizer, todos os pacientes podem procurar a sua unidade básica de saúde. Se eles perderam a carteirinha, o que vai fazer? É feito uma análise, a maior parte de quem perdeu a carteirinha já ia naquela unidade. Isso está lá no sistema, eles têm um registro. Então, a qualquer momento, é muito bem-vindo uma pessoa querer atualizar a carteirinha de vacinas, tá? A qualquer momento. Muito bem. Inclusive, quando a gente faz uma viagem, as vacinas são tão exigidas, né? São, para alguns locais sim. Para alguns locais. Então, é sempre importante deixar em dia, né? Isso aí. Doutora, e como médica, como imunologista, quanto que é o motivo de alerta? Ter feito uma vacina e ter uma reação, né? Quais são os sintomas de algo que a gente deve se preocupar? Então, todas as vacinas ou todos os produtos que a gente for ter contato de forma externa que a gente vai colocar na gente, a gente sempre pode ter. Então, a gente vai usar um cosmético, por exemplo. Cosmético, na maior parte das pessoas, usam shampoo. Mas a gente tem um grupo de pacientes que fazem alergia ao conservante, ao perfume do shampoo. Então, o que eu quero dizer é assim, as vacinas, elas têm três grandes efeitos colaterais que podem ocorrer, tá? Então, o primeiro efeito colateral que pode acontecer é o efeito colateral que é esperado, que é o quê? Ela pode dar febre. Febrinha que a doutora falou. Ela pode dar mal-estar, ela pode dar algo parecido com a própria doença, tá? Por quê? É uma parte do vírus. Porque é uma parte do vírus, ou às vezes é o vírus vivo atenuado, tá? Então, você pode ter algo que memetize a doença porque você estimulou o teu sistema imune do jeito que você iria estimular com a doença. E a forma como eu me apresento com a doença é a forma como o meu sistema imune respondeu para aquela doença, tá? Então, isso é um efeito colateral, é o mais comum, ele não deve preocupar ninguém, ninguém deve deixar de fazer. O segundo efeito colateral que pode ter uma vacina é assim, você não saber que o paciente tem uma imunodeficiência grave e fazer uma vacina com o vírus vivo atenuado e o paciente realmente adquirir a doença da vacina. Olha só. Tá? Então, o paciente que tem uma imunodeficiência muito grave, se ele fizer uma doença, por exemplo, com o vírus vivo atenuado do sarampo, ele pode adquirir sarampo. E ele é um paciente grave para ter essa doença porque ele é imunodeficiente. Mas isso é um número pequeno de pacientes, tá? Muito pequeno. Então, o que que se faz? Lembra que a gente falou numa, numa outra live sobre as imunodeficiências. A gente está querendo colocar, e já vai ter, tipo, o teste do pezinho para algumas imunodeficiências. Vai entrar em breve, justamente para a gente pegar esses pacientes mais graves para não fazer algumas vacinas, tá? Mas assim, isso é muito raro. Mas algumas vacinas já estão se tornando vacinas, por exemplo, a vacina da poliomielite. A sublingual, que é o Zé Gotinha, é feita com vírus atenuado. Então, existe um princípio para essa vacina que é assim, o indivíduo que faz a vacina, ele vai ter contato com o vírus, ele até se replica um pouquinho, mas ele é atenuado, é meio bobinho, ele não dá doença. Mas como eu coloco o vírus exatamente onde entra o vírus natural, a imunidade que eu crio é maravilhosa, que é exatamente a que eu preciso. Tem risco? Tem. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, depois de um caso que teve de um paciente que adquiriu o polio da vacina, eles estão fazendo, então, a injetável. No Brasil também tem sido feito a injetável. Também injetável. É. Então, esse é um risco. Esse risco, ele é bastante raro. Tá? É mais fácil você adquirir a poliomielite, que também é uma outra doença que está reaparecendo, tem alguns casos isolados. É mais fácil você adquirir na comunidade do que adquirir a vacina. Tá? Então, isso não deve fazer o paciente não fazer a vacina. Então, a gente fala aqui de segurança. Sim. Então, assim, um, primeiro lugar, um efeito colateral leve. Dois, adquirir a doença. Tem algumas reações graves a algumas vacinas? Tem, mas assim, é bastante complicado, inclusive, de relacionar. Então, por exemplo, tem descrito alguns casos, por exemplo, de uma síndrome chamada Guillain-Barré associado ou após o uso da vacina da gripe bastante raro. Mas mesmo nesses casos, como a síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune e é difícil você achar o agente etiológico, também não está caracterizado que foi a vacina. A gente não contraindica por isso. Porque não tem, assim, um estudo que mostrou foi da vacina. É bastante difícil recuperar isso. Então, tem, mas assim, não posso dizer que não exista. E o quarto efeito colateral é o paciente ter alergia verdadeira grave a alguns dos componentes da vacina. Então, principalmente o que? Ovo, derivados de ovo, proteína da clara do ovo, proteína do ovo, proteína relacionada ao leite. Algumas vacinas podem ter proteína de soro fetal bovino e isso pode ser, não é o soro do leite, mas pode ser a proteína do leite, mas pode ser parecida. Então, para esses pacientes muito graves, que também são exceção de fato, a gente tem que cuidar. Mas normalmente esses pacientes estão já, né? Eles estão diagnosticados, justamente. Aí são pacientes assim, que a gente segura a vacina um tempo, tenta fazer a nível hospitalar. A ideia da gente assim, como que a gente enxerga? Tem que vacinar. Tem que vacinar. Tem que vacinar. E pacientes assim, nós temos muitos pacientes que trabalham em situações públicas, professores, médicos, dentistas, fisioterapeutas, com a saúde, com pessoas doentes, esses pacientes têm que imunizar. Não tem como ter medo de fazer a vacina, tem que fazer. E aí, o outro efeito colateral que pode ter é de pacientes que têm algumas alergias assim, por exemplo, tem paciente com alergia timerosal ou timersal. Tem dermatite de contato. Esse paciente quando faz a vacina que pode ter esse conservante, pode ter. Então, normalmente, o que a gente faz assim, a gente está investigando o paciente com alergia, esse paciente tem que ter tido alergia clínica, volto a dizer, ter um teste positivo sem ter tido alergia não fecha diagnóstico de alergia. Então, ele já teve um quadro clínico de alergia, ele fez uma investigação, ele tem alergia a neomicina. E tem algumas vacinas que tem neomicina, mas tem de outras marcas que não tem. Então, a gente ainda assim tenta imunizar mudando. E tem alguns pacientes que tem aquela reação que eu falei, principalmente com a tríplice bacteriana, que o paciente pode ter algumas síndromes de hipotonia, síndromes de hiperestritabilidade, mas aí você pode trocar a marca da vacina e o tipo, passar daquela vacina que geralmente tem dentro do Programa Nacional de Imunização e passar, por exemplo, para uma vacina a celular, que tem na rede privada. Em alguns casos se consegue também, dependendo do paciente, por encomenda, dependendo da justificativa médica, também consegue, que a gente chama de imunobiológico especial. Então, esse paciente ele faz a vacina ainda, mas ele muda o tipo. Muito bem. Doutora, é claríssimo. Sim. Creio que a gente conseguiu esclarecer bem a você que está assistindo ao vivo e agradeço a todas essas pessoas que estão conectadas por estarem com a gente. Todas elas que comentaram aqui, que participaram, que elogiaram a doutora Leda por essas informações. Doutora Leda, então, a recomendação de hoje, nesse dia ao vivo, nessa noite, aqui direto de Chatecó, é que vacinem-se. vacinem-se, programam-se. Então, conversem muito assim, e não só as crianças, até vou abrir esse parênteses que é importante, porque os adultos também têm um programa para eles. Então, nós temos a vacina do HPV que pega os adolescentes, muito importante, gente, prevenção, né, de câncer da área genital, de doenças malignas, então, olha o nível que a gente chegou. E a gente tem um mundo antes e depois das vacinas, a gente conseguiu mudar o curso natural das doenças com as vacinas. Então, lógico, a gente está num momento onde a gente tem, abre um Google, abre uma internet, abre um Facebook, abre, sei lá, WhatsApp, tudo é informação. Mas a gente vai ter que selecionar um pouquinho de informação e talvez entender historicamente como que o mundo evoluiu depois da aquisição das vacinas. Mudou muito. Então, a ideia é, vacinem-se. Vocês têm dúvida? Ah, eu não queria fazer a vacina da gripe, eu teria indicação, mas eu não vou fazer. Eu acho que, é, conversa com o médico, conversa com o médico da confiança, pode ser o ginecologista, pode ser o clínico, pode ser o alergista, o imuno, o otorrino, a pessoa que você tem confiança, converse e ouça a opinião, tá? Talvez você tenha uma contraindicação, mas assim, raramente tem. Os que têm, eles já estão orientados. eles já tiveram alguma manifestação que foram orientados. A maior parte, então, das pessoas, as pessoas têm que se imunizar. Os idosos também, os adultos jovens também. Então, tá agora, então, a campanha da vacina, né, até os 49 anos de idade, pra quem não vacinou. Temos também, a vacina ainda, pra herpes zoster, acima dos 50 anos, é só na rede privada, mas é importante, pra alguns pacientes, né, ou de risco, ou não, mas é uma vacina importante. Temos a pneumocócica e a influência pros idosos, extremamente importante. Temos também difteria e tétano, tá? Existe isto ainda, tá? E aí, assim, temos que lembrar de fazer a vacina, algumas delas a cada 10 anos. Então, assim, procurem quando tiver um tempinho, vai lá na unidade, atualiza, atualiza, tiver dúvida, fale com o médico, fale com o pediatra, fale com o pediatra, é o médico, mas assim, no sentido assim, fala com os seus, fala, porque assim, sabe o que acontece? O adulto, eu falei sobre isso, sobre médico, pediatra, que sim, no pediatra, na pericultura, aquilo já tá incutido, que vai se falar sobre aquilo. E às vezes um paciente, assim, numa consulta de rotina, porque tem um problema, né, sei lá, tem uma gastrite, vai no gasto e tal, conversa com esse médico sobre isso também. Já aproveita esse problema. É, lembre-se de perguntar. E nós mulheres, né, quando a gente vai pro período de gestação, a gente se depara, né, com essa questão, ah, suas vacinas estão em dia, então há essa preocupação, essa pergunta. Então a gente tem que cuidar. E realmente, doutora, você falou algo muito importante. Nós nos achamos, né, tão informados, tão tecnológicos, inovadores, essa geração agora, todas as gerações que vivem nesse momento, e a gente tá esquecendo daquilo que nos trouxe até aqui. Sim. Né? Então priorizar essa saúde, cuidar da saúde das pequenas coisas. A gente fala que o menos é mais, né, doutora? Isso aí. O menos é mais. E as vacinas nos protegem em muito, em todos os sentidos. Tudo bem? Doutora, obrigada. De nada. Obrigada por mais uma vez estar aqui abrindo os nossos olhos, a nossa mente através do IOSC, e orientando as pessoas sobre esses assuntos tão especiais e que às vezes a gente não vê aí no Google ou no dia a dia com tanta clareza. Imunologista, alergista, que realmente é essencial. Doutora, obrigada. De nada. Obrigada pra vocês. Estamos à disposição, doutora, fica à disposição, não é? Isso aí. Em caso de dúvidas e esclarecimentos. E a você de casa que esteve com a gente a partir de agora, nesta noite, obrigada. A gente convida você a acessar o site do IOSC pra ter esclarecimentos aí de outros assuntos da imunologia, alergia, pediatria e também da oftalmologia. Fique à vontade. Nós estamos aqui com um princípio único de informar você. Tenha uma boa noite, a gente volta em breve. Até mais. Obrigada, doutora. Boa noite. Obrigada.